Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim com um bebê surpresa! Gente, do nada! Compramos um bebê! Vai ser um jovem escrito se é menino, se é menina... Ela! Ela! Primeiro, aquele acente oval. Daqui a pouco, acho que nesse vídeo ainda, a gente vai comprar roupinhas. E é um bebê, assim, completamente surpresa, porque tava completamente fora dos planos. A gente comprou o que? Semana passada, mãe? A gente apaixonou, entendeu? E... vamos lá! Gente, reclamaçãozinha. O correio... assim, a gente já tava elogiando o correio, que o correio tava entregando quase todo dia. Tava trabalhando quase todo dia, porque aqui era muito difícil. Mas... olha isso aqui. E tá escrito Cuidado Frágil, e eles cagaram pra essa informação. Olha aqui, gente. A mulher embalou toda bonitinha, com lacinho. E o que o correio faz? O que o correio faz? O que o correio faz? O correio está escrito com muito carinho pra você. E... Tchã-tchã-tchã-tchã... Tchã-tchã... Baby, foi a Roberta Lino. Gente, eu aproveitei que tava na promoção, entendeu? E minha mãe, a gente já tava encantada. Ela fez uma super promoção lá, e a gente não resistiu. Gente, olha o tamanho. Não, sério. Meu Deus do céu. Mas calma aí, eu vou ajeitar a câmera pra gente fazer aquele suspense de sempre. Gente, minha mãe foi pegar um ninho pra mim, e eu só tenho a dizer que eu já estou encantada só pelo tamanho. Entendeu? Acho que é o menor, baby, mesmo. Olha isso. Gente, coloquei ela aqui no ninhozinho, e vamos ao suspense, né, de sempre. Não, gente, é muito pedidinho. Olha isso. Vamos abrir pra ver essas pernoquinhas. Ai, gente. Tava louca, foi uma prematurinha. Eu não sei o tamanho dela. Vamos ver esse pezinho. Olha esse pezinho, gente, descascando. Olha isso. Tá descascando, gente. Que gracinha. Um pé foi. Vamos ver o outro pé. Olha, gente, o outro pezinho dela. Que bonitinho. Olha, gente. Também tá descascando. Olha isso. Gente, sério. Olha o tamanho do pé. Vou medir no meu dedinho. Ai. Ai, gente, o seu. Vou dar o pezinho pra gente ver o resto. Agora vamos para as mãozinhas, gente. Pra gente ver aqui. Ai, gente. Que bonitinha. Ai, é tão pequenininha. Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha essa mão. Depois eu vou fazer os detalhes bem direitinho. Vamos virar outra. Eu amo ver meus bebês no sol. De verdade. Ai, meu Deus. Essa daqui é mais fechadinha. Olha o tamaninho da mão. Gente, não tô aguentando. É minúscula. É minúscula, meu Deus do céu. Ó. Descascando também. Porque ela é muito pequenininha. Muito pequenininha. E agora a gente vai pra parte mais importante. Que é o rostinho da Nenê. Bom, gente. Será que já dá pra vocês saberem que Kitty que é? Ai, gente. Tá muito linda. Muito linda mesmo. Eu estou muito ansiosa pra ver o rostinho dela. E vamos conhecer esse rostinho juntos. Olha. Essa chupetinha que veio. Ai, gente. Eu não sei nem se vocês repararam no macacão, né? Mas é branquinho com florzinha. E depois eu tenho que ver o tamanho pra eu poder comprar a roupinha pra ela desse mesmo tamanho. Eu acho que os que tem aqui vai ficar gigantesco. Já deu pra ver, já? Pelo plástico. Já deu pra ver. E um, dois, três e... Tcharam! Nossa, gente. Que coisa mais linda. Olha esse implante. Mãe, ela é muito linda, mãe. Olha essa boquinha descascando. Meu Deus do céu. Que neném mais bonita. Que linda, gente. Olha esse cabelo. Calma aí. Vamos virar, vamos virar. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha que neném mais perfeita. Nossa, ela é linda, hein, mãe? Meu Deus. Ela é minúscula, mas ela é muito linda. Olha. Gente, o que vocês acharam? Nossa, ela é muito linda, galera. Espera, eu tô encantada. Gente, sinceramente, eu morro de medo de comprar bebês feito por outras pessoas e não gostar, mas olha a Roberta. Tá de parabéns. Gente, ela tá igualzinha, eu tava nas fotos. Olha que nenê mais perfeita. Gente, vê se não parece um nenêzinho aqui no meu colo. Olha que coisinha mais linda. Eu tô apaixonada. Ela é muito linda, ela tem umas penujinhas aqui no rosto. Olha isso, gente. Que coisa mais imunita. E agora, gente, eu vou finalizar o vídeo? Não, não vou. A gente vai sair já com ela. Já vamos sair e comprar roupinhas pra ela, gente. Vai lá no brechózinho Cresci e Perdi. E vamos ver o que a gente acha pra essa princesinha. Pelo que eu vi aqui, ela usa RN. Então, não vai ser tão difícil achar coisa assim. Gente, minha mãe pegou ela aqui no colo. Olha que coisinha mais bonitinha. O que você achou, mãe? Tô encantada, gente. Que coisa mais fofa. Olha que coisa mais bonitinha. Gente, essa dorminhoca veio toda largada aqui no carro, no colo da vovó. Olha que coisinha mais bonitinha, gente. Ela veio sem cadeirinha. Eu acho que era pertinho e acabei trazendo sem. E vamos às compras. Gente, ela é maravilhosa. Depois eu vou decidir certinho o nomezinho dela. E aí, eu conto pra vocês nos próximos vídeos. Me digam que vídeos vocês querem que eu faça. Imagina a madrugada com os dois. Noah e ela. Meu Deus do céu. Eu vou surtar de vez. E, enfim, eu já mostro certinho o que nós compramos pra vocês. Gente, olha só que mãe maluca. A vovó foi lá, abriu o portão e vou dirigir pra nenê. Mas, enfim, gente. Já guardei o carro aqui. Ela está aqui. E ela fez o maior sucesso. Eu vou entrar e eu vou contar pra vocês. Bom, gente. Tô com preguiça de ir lá pra cima. Então, eu vou gravar aqui no sofá de baixo mesmo. Primeiramente, essa nenê é muito linda. Não tem muito o que dizer. É só que ela é muito linda. Entendeu? E ela é um toquinho. Eita, que o cabelo já foi tudo para o alto. E ela é um toquinho. Acho que ela é a menorzinha que eu tenho. Ou será que ela é do tamanho do rei em rei? Olha que coisa linda, gente. Sério. Olha isso. Olha que perfeição. Vou deixar ela aqui, deitadinha. E vamos ver o que a gente comprou pra ela. Isso que nós compramos. Ah, tá. Sobre a mulher lá na loja. Ninguém tinha reparado nada. Ninguém pensou, hum, é uma boneca. Ninguém pensou. Aí, o quê? A gente já tava lá no caixa, pagando. E a mulher pergunta, tem quanto tempo? Eu, não sei mentir. A minha mãe tinha falado, ah, não fala que é boneca. Aí, eu falei, tá. Mas aí, a moça perguntou, tem quanto tempo? E eu não sei mentir. Eu falei, é boneca. Aí, enfim. Aí, ela pegou, levou lá pra dentro. E sumiram com ela. Até eu terminar de pagar tudo. Sumiram. Foram tirar foto, foram tudo. E olha isso, gente. Aí, minha mãe ficou com mais ciúmes do que eu. Minha mãe, ai, meu Deus. Não era pra você ter deixado. Ai, mãe, calma. Respira. Não, sério. Eu tô encantada com ela. Só isso que eu tenho pra dizer. E aí, gente. Eu não achei muita coisa pequena, não, tá? Não tinha muita coisa pequena. Então, eu não comprei só coisa pra ela. Comprei esse aqui pra mini-meia, ou pra N, ou pra próxima bebê que vai vir. Bem linda. Nossa, gente. Bem cheirosa. E tava 10 reais. Linda. Tá bem novinha mesmo. Então, achei um preço bom. Aí, eu comprei esse daqui. Esse casaquinho aqui pros meninos. Que foi 12. Dá pra alguma menina usar também. Só tacar um lacinho aqui azul, dá pra usar. Ela é muito pituquinha. Então, tipo assim, tem RN que não vai servir nela. Ai, gente. Eu comprei esse daqui. Vai servir? Não sei. A gente vai ter que provar. Ele é RN. Eu não sei nem se eu vi o tamanho. Eu só peguei esse branquinho aqui, gente. Eu achei muito lindo. Tem essa golinha. Tem esse detalhezinho aqui. E na manga. E no pezinho também. Achei maravilhoso. E foi 10 reais também. Tem esse bodezinho aqui com uma sainha. Com uma calça. Olha isso. Fica lindo. Eu amo vermelho. Continuando. Olha. Não. Esse casaco é o meu preferido. Vou montar um look pra ela. Que esse aqui eu acho que serve. Vou montar um lookzinho pra ela. Pra ela usar isso daqui. Nossa. Vai ficar um arraso. Entendeu? O bode. O bode foi 8. E o casaco foi 12. E o sapatinho. Olha que bonitinho da New Baby. Muito bonitinho. Foi 10 também. E por último. Mais ou menos importante. A gente comprou essa mancha. Foi 15. Amarelinho. E o que? Por que nós pegamos amarelinho? Ela já veio com uma roupa com tons. Tem amarelo. Tá vendo? Tem tonzinhos amarelos. Aí a gente falou. Vamos pegar amarelo. Vai combinar com ela. Enfim, gente. Ai. Que vontade de ir uma só. Olha isso aqui. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo da chegada da Neneca Nova. E das comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar muito like pra essa princesa aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Comenta também que vídeos vocês querem que eu grave com ela. E com os outros vídeos também. E não esqueçam que amanhã vai ser o sorteio da Clarinha às 6h30. Lá no Instagram dos bebês. E, enfim. Só não percam e não esqueçam que tem que estar cumprindo todas as regrinhas. E é isso, gente. Beijos. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, pessoal. Tchau.